Quanto tempo demora pra fazer um vídeo, por exemplo? Segundos mesmo? Aquele tempo do vídeo? Você não faz ensaio? Aí é tudo no improviso, meu amor. Tudo mesmo? Tudo no improviso. A gente acorda, fala desse babado, porque a vida do crente... Não é fácil. Aí é babado. Eu tenho a sensação que eles estão sempre preparados. Qualquer coisa que a gente faz, vocês vão falar também. Mas é tudo no improviso mesmo. É energia. Tanto que às vezes a gente grava e eles erram juntos. Aí a galera, meu Deus, eles erram juntos. O erro vai pro ar também, né? Também. Que é o mais engraçado. E o erro faz parte da vida, né? A galera gosta de ver o erro também. É verdade, é verdade. Fiquei engraçado. Vocês têm vontade de ter um programa de TV? Muito. Tem mesmo? Muito, 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 muito. Como é que seria? Como é que seria? Ai, você nem querido. Olha lá, minha gente, chegue mais, mas chegue devagar. Começou agora o programa. Entre sua cobra. E o Gê, um fechação. Linda. Uau! Então vamos fazer o seguinte, vocês entrevistam a gente agora. Tá valendo isso. Bora lá, meu amor, bora lá. Vamos arrumar ficha pra eles? Aqui, meu amor, eu vim preparada. E aí? Eles montam de bobeira. Tem um corpo de balé, enquanto eles estão pegando as fichas, a gente fica aqui. A gente tá tão elegante. Artista Ursila. Ei! Bebendo pra caramba, hein? Babaca! Gente, estamos aqui agora com esse maravilhoso Rafael e o nosso zelador. Amor! Ai, desculpa. Então vamos lá, primeira pergunta. Como foi que Rafa e Marquinhos se conheceram? Bora lá, diga pra mamãe. Nossa, foi fazendo anões em chamas nos vídeos pra internet. Foi verdade. Porque a internet tava começando. Começando a ter esse grupo de atores juntos, contratados. O Marquinhos tá aqui? Meu Deus, na Bahia. Olha que conexão louca. Que loucura, não tinha visto. Então vamos para a segunda pergunta. Vamos. Sempre quiseram trabalhar com humor? Você sempre quis? Não, eu não pensava nisso, não. Eu era ator, queria fazer qualquer coisa. Mas aí fui tendo uma facilidade ali pro humor, aí fui caminhando pro humor. Quando eu vi, tô até hoje preso, não foi que cola. Olha, olha, aquele programa. Maravilhoso. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Não, a gente tá lá no Caverna do Dragão há anos. Tô toda cagada. Eu também estudei atuação, mas... E era engraçado na família, fazer brincando, mas nunca achei que o humor poderia ser uma profissão. Depois a gente vai descobrindo que isso pode ser uma profissão. E era só isso que eu também achava, meus amigos se despertaram. É, vai estimulando, né? Sim. Então vamos mais uma pergunta. E o aqua... Não, brincadeira. E agora de vocês? Vamos lá. Como é sentir saindo na rua e pode ir criticando? É babado. É babado. Porque as pessoas têm uma expectativa, por exemplo, comigo, de me encontrar e eu ser muito engraçado quando me encontrar. Só que não sou eu, eu sou uma pessoa normal. Tipo, eu vou na padaria com um olheiro aqui, quero só comprar um pão e voltar, e a pessoa quer que eu faça piada ali na rua pra ela. E às vezes eu não tô inspirado pra fazer piada. Eu tô só querendo comprar meu pão. E aí ela fala que tá decepcionada, ela falou, nossa, eu achei que você fosse super engraçado. Eu falei assim, amor, mas lá no estúdio eu sou, vai lá me ver.